Colombo Moda Masculina tem uma ponta de estoque que você tem que conhecer aqui em Santo Amaro, na Alameda Santo Amaro essa ponta de estoque com preços inacreditáveis, conseguindo fazer ainda uma moda masculina mais barato para você fazer economia um exemplo, aqui você encontra terno em vários tecidos, se você quiser terno de microfibra tem, terno tropical também tem dois pagamentos de R$ 29,90, gente, dois pagamentos de R$ 29,90 você está comprando um terno, legal esse preço, tem mais jaquetas, jaquetas tem vários modelos, jaqueta de couro em várias cores, dois pagamentos de R$ 39,95 é um preço só na ponta de estoque, a Colombo tem 34 endereços e você encontra essa oferta na ponta de estoque aqui tem blazer de lã, dois pagamentos de R$ 19,95, então você dá aquela renovada no guarda-roupa, compra uma moda super transada aqui por exemplo, aqui você vai ter muita coisa, desde colete, malhas, camisa de sarja, que tem várias cores tem também aqui um preço especial, dois pagamentos de R$ 7,95, que é o mesmo preço de calças ah, tem calça de veludo, tem calça mescla e calça jeans em várias lavagens, cada calça o mesmo preço aqui na Colombo você vai pagar apenas dois pagamentos de R$ 7,95, uma moda super transada e aí eu divido pra você, acima de R$ 100 em 3 vezes sem juros, acima de R$ 150 em 5 vezes pra você sem juros em 3 endereços a ponta de estoque, tá? Agora, pra você vestir essa camisa Colombo, você vai pagar só um pouquinho tem vários modelos, uma camisa super bonita, ó, é pio tinto, 100% algodão, ó, tem vários modelos de camisa na ponta de estoque, tá? Apenas dois pagamentos de R$ 4,95, gente, uma moda super bonita e camisa, como você usa bastante camisa, manga curta, manga longa, tem também polo, manga curta, manga longa dois pagamentos de R$ 4,95, pode escolher tudo isso tem 3 endereços na ponta de estoque Colombo tem acessórios? Também tem na ponta de estoque, ó, você pode levar 5, tem também carteira meia, gravata e aqui tem uma bota que também tá fazendo um grande sucesso, eles colocaram um preço bem legal, ó essa bota, ó, essa é camursa e essa é couro liso, qualquer um desses modelos, o mesmo preço dois pagamentos de R$ 9,95, corra, venha para Colombo, moda masculina 3 endereços de ponta de estoque, tá? Funcionam de segunda a sábado, das 9 às 21, no domingo das 14 às 20, tá? Avenida Paulista, 664, Shopping SP Marte e aqui tem no Alameda Santo Amaro, 330, a única loja que não abre aos domingos informações, você pode ligar 247-1814, é Colombo